Inaugurou na última terça-feira a loja Bellatrix. Localizada no coração da cidade, o empreendimento se encontra na rua Júlio de Castilhos, próxima farmácia mais econômica no Centro Comercial Anselme. A loja contém roupas e acessórios para o público feminino e masculino. A gente focou no público feminino e masculino, né? Pensando nas pessoas que querem se vestir bem e não querem também gastar muito. Então a gente pensou numa proposta diferente, numa loja aconchegante, com peças diferenciadas e também baratas, que é o que o consumidor procura, né? A gente trabalhou firme para que vocês gostem da nossa loja, então foi um trabalho bem pesado, mas está aqui linda, maravilhosa, a gente espera todos vocês e venham nos conhecer, que estamos com novidades do inverno já da Biamar e da Anselme também, que está muito bonito. Estamos esperando vocês. A gente está trabalhando com a Levis, tem bastante marca para o público jovem, feminino principalmente, que é os vestidinhos, jaquetas de couro, calçadinhos. Então tem marcas conceituadas, como eu falei antes, estamos com grande modelagem das malharias, a gente investiu bastante nisso e a gente está com grande variedade de cores, modelos e tamanhos. Gostaria que vocês viessem nos conhecer, porque a gente trabalhou pensando numa coisa que ficasse aconchegante, trabalhando com demolição, tijolos de demolição, tudo isso para deixar uma coisa mais aconchegante. Quero convidá-los então para visitar a nossa loja, estamos de portas abertas, não vamos fechar ao meio-dia e veio nos conhecer.